Bom dia pra você, João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. Tudo bem, João? Oi, Nájila Fernandes. Bom dia pra você, bom dia a todos. Tudo bem? Bom, deputada Marina Santos, deputada federal, destacou alguns pontos aí que estão em evidência, como o projeto da fake news, reforma tributária, mas trazendo aqui mais pro nosso cenário eleições municipais 2020, um assunto também que a gente já tem falado bastante, mas como ela disse, ainda o prego não foi, o martelo ainda não foi batido e a conta do prego ainda não foi virada em relação ao nome de Cheivan Lima. Talvez o nome do vice de Fábio Novo deve sair dessa reunião que ela anunciou, que estão agendando com o governador Wellington Dias, João? Olha, Nájila, a gente percebe o movimento, principalmente do Partido dos Trabalhadores, em adiar o máximo possível esse anúncio de quem vai ocupar esse espaço de vice. Isso porque quando você consolida uma chapa, automaticamente você meio que fecha as portas para outros partidos que têm até interesse em apoiar aquele candidato, mas já vem sabendo que o espaço de vice, que é o segundo mais importante da chapa, já está ocupado. E hoje, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o deputado Fábio Novo, tem o interesse e tenta atrair para a coligação o PTB, do ex-senador e empresário João Vicente Claudino. O PTB ainda não decidiu se terá candidatura própria, ainda não decidiu como é que vai caminhar na eleição majoritária deste ano, e quem sabe esse espaço de vice na chapa petista pode ser utilizado para atrair outras siglas para esse grupo político. Então, do ponto de vista eleitoral, esse espaço de vice, a gente percebe esse movimento do PT em adiar o máximo possível, até porque agora as convenções são em setembro. Fechar a coligação agora é, sem dúvida nenhuma, fechar portas no que diz respeito à construção desse diálogo na busca de mais aliados para as eleições deste ano. A gente tem até um registro de uma reunião, só que foi Solidariedade e MDB, aliança também para essas eleições, João? Na verdade, a gente sabe que o deputado Evaldo Gomes mantém uma amizade muito grande com o deputado Temista Pesfili, presidente da casa, e, obviamente, como coordenador político, como fiador político da eleição de doutor Pessoa ao Palácio da Cidade, o deputado Temista Pesfili tenta buscar, obviamente, o maior número de aliados possíveis. Mas, no encontro, Evaldo Gomes deixou bem claro que o partido está fechado com o partido dos trabalhadores. No entanto, a gente sabe que a eleição para a Prefeitura de Terezina tudo indica que é uma eleição de dois turnos. Isso porque tem quatro, cinco candidatos competitivos. Então, naturalmente, isso levaria a decisão para o segundo turno das eleições. E aí, sim, neste sentido, o Solidariedade tem uma pré-disposição em apoiar doutor Pessoa. O doutor Pessoa já foi de Solidariedade e o deputado Evaldo Gomes, repito, muito próximo dessa ala NDBista comandada pelo deputado Temista Pesfili. Então, a sinalização de aliança ficou para o segundo turno das eleições, tendo em vista que, no primeiro, Solidariedade é fechada com o deputado Fábio Novo. E, certamente, muitos outros partidos vão, sim, tentar se reunir com o governador Wellington Dias assim que ele der uma brecha na agenda dele. E, falando em governador Wellington Dias, ele deve se reunir também com Ciro Nogueira, João. Porque Ciro Nogueira é progressista. O progressista já teve uma reunião com o governador Wellington Dias semana passada. Qual seria o motivo, então, desse encontro de Wellington Dias e senador Ciro Nogueira? Nájula, o governador tem monitorado o comportamento político dos partidos aliados aqui no Piauí. Ele fez aquele encontro onde a gente repercutiu aqui com o MDB, trataram de questões administrativas e, obviamente, de política também. Semana passada teve a conversa com os deputados, com a bancada de deputados estaduais do Progressistas, onde também foi tratado de política e de questões administrativas. Mas a gente sabe que, no Progressistas, quem resolve, quem decide as questões partidárias é o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do partido. Portanto, é exatamente sobre política que o governador Wellington Dias vai conversar com o senador Ciro Nogueira. Lá, eles devem tratar dos principais municípios em que os dois partidos entram em rota de colisão. Há, nos últimos comportamentos do senador Ciro Nogueira, um afastamento claro do governador Wellington Dias do Palácio de Karnak. E o governador, obviamente, tenta monitorar isso até para que traça suas estratégias, assim como também o senador Ciro Nogueira vai levar algumas queixas, vai apresentar também algumas medidas administrativas que ele sempre tem em mente, assim como se colocar à disposição do governo para lá em Brasília conseguir atrair recursos para o Estado. Então, é uma discussão que vai girar em torno tanto administrativo quanto político partidário, lembrando que estarão à mesa o principal nome do Partido dos Trabalhadores e o principal líder dos progressistas aqui no Piauí. Olha, João, para a Polícia Federal, esta terça-feira já iniciou com muito trabalho, com a realização de mais uma fase da Operação Topic, na Secretaria de Educação aqui do Estado do Piauí. Muita gente, inclusive, surpreso, né? Porque, de fato, a gente tem mostrado aqui que, por exemplo, Justiça, de um modo geral, Ministério Público e Polícia Federal, inclusive, tem atuado bastante nesse momento de pandemia no sentido de apurar irregularidades, fiscalizar e apurar irregularidades em todo o país por conta da pandemia da Covid-19. Mas agora a situação é outra, é a Operação Topic, se eu não me engano, terceira fase, João. Isso mesmo, é a Operação Topic, ela já foi realizada por duas vezes, né? Duas fases aqui no Piauí. Ela investiga supostos desvios de dinheiro público na área do transporte escolar aqui no Piauí, principalmente em anos desde 2015, 2015 e 2016, né? Principalmente. É uma operação que hoje está realizando 12 mandatos de busca e apreensão na Secretaria de Estado da Educação do Piauí, que é a parte responsável por gerir a questão do transporte escolar. A Operação Topic também, pelo que a Polícia Federal já levantou, envolve também várias prefeituras, porque as empresas que prestam serviços ao governo do Estado, que estão envolvidos nesses supostos desvios, também prestam serviços a várias prefeituras, enfim, é mais uma operação hoje que está em campo, está na rua, e como é de praxe, a Polícia Federal deve, mais tarde, prestar informações através de uma coletiva de imprensa para explicar detalhadamente como é que está sendo o passo a passo dessa operação realizada hoje aqui em Teresina, e também no Distrito Federal. Vou te chegar aqui uma nota da Secretaria da Educação que diz o seguinte, a deputada federal Regione Dias recebe com tranquilidade os desdobramentos da referida operação e afirma que, como desde o início, permanece à disposição para esclarecimentos a todas essas alegações. Durante seu exercício à frente da Secretaria de Educação, a parlamentar sempre se portou em observância às leis, tendo em vista a melhoria dos índices educacionais e a ampliação do acesso à educação dos piauienses. Portanto, já uma resposta, uma nota emitida já hoje pela Secretaria de Educação do Estado do Piauí no que diz respeito à operação, terceira fase da operação Topic, realizada hoje, logo cedo, pela Polícia Federal na Seduc, aqui em Teresina. Olha, João, vamos falar de saúde agora porque o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, vai focar mais na saúde. Inclusive, ele discute com o deputado o projeto de lei para a modernização do SUS. Eu separei um trechinho de uma entrevista dele, vamos ouvir o que ele diz. Reavaliei a minha posição em relação ao SUS. Então, fizeram um longo trabalho, na segunda-feira, fiz uma longa reunião para apresentação desse trabalho, mostrando o que tem de eficiência, as ineficiências do sistema, a burocracia, a falta de interatividade do sistema, de modernização do sistema. Então, nós começamos a preparar, eu convidei uma deputada para, junto com esse grupo, preparar um texto. Já começaram a trabalhar essa semana, na semana que vem, construir um grupo com um ou dois deputados só, junto com assessoria, dois, três assessores da Câmara, mais esse grupo, que já vem trabalhando há algum tempo sobre o tema, para que a gente possa também ter uma nova legislação sobre o SUS. reafirmando a importância do SUS, a importância que o SUS teve nesse momento, principalmente da pandemia, e trabalhando na possibilidade de ter um SUS moderno, uma gestão de melhor qualidade, mas tendo a certeza que, se não fosse o SUS, a situação do Brasil seria muito pior do que a situação que nós estamos passando. Bom, não deixa de ser uma boa notícia, como o próprio Rodrigo Maia disse, durante essa pandemia, vendo muita coisa que aconteceu, muita coisa que, inclusive, foi conquistada em tempo recorde, acho que, inclusive, João, isso é um dos benefícios que essa pandemia trouxe, não só para a população que foi atendida, que teve a COVID-19, mas, principalmente, para as nossas autoridades. Muita burocracia pode ser reduzida, pode tornar, assim, a vida de todo mundo muito mais fácil. Então, essa visão de Rodrigo Maia, certamente, é uma boa notícia, mas que, realmente, tome andamento e que seja posto em prática. E aí, a deputada que vai, digamos, coordenar, preparar um texto, um levantamento, um relatório e tomar as discussões lá na Câmara Federal é a deputada Piauiense, deputada federal, Margarete Coelho. Isso mesmo, Najla. Como você falou, é importante a gente sempre ressaltar. Realmente, a pandemia que traz tanto sofrimento, tanta angústia, ansiedade, por outro lado, ela trouxe esses aspectos que a gente espera que venha em continuidade, quando ela passar também. Uma delas é a agilidade, exatamente, na habilitação de leitos de UTI, a prioridade, realmente, de investimentos na área da saúde. Quanto à fala do deputado Rodrigo Maia, ele demonstra aí que o Congresso vem se preparando para tentar aperfeiçoar o texto que hoje regula o Sistema Único de Saúde. E a deputada federal, Margarete Coelho, que realmente vem se destacando na Câmara Federal, ela assumiu o mandato ano passado, é bom lembrar que ela já coordenou aquele grupo de trabalho que analisou o pacote anticrime, né, até encaminhado lá pelo ex-ministro Sérgio Moro, teve várias análises, o texto foi aprovado, ela também, atualmente, é a única piauiense que integra o grupo de trabalho que trata sobre as fake news no Congresso, e agora, o deputado Rodrigo Maia disse que já convidou ela para coordenar exatamente esse grupo de trabalho, para elaborar um texto que tem como objetivo melhorar, modernizar o Sistema Único de Saúde, principalmente, focar na gestão do sistema, a gente espera que se torne mais eficiente e, é claro, facilite também a fiscalização dos órgãos de controle sobre os recursos que são aplicados na saúde. Então, é uma notícia boa para o Piauí, porque eu entendo que, à medida em que temos piauiense ocupando espaços de poder em Brasília, sem dúvida nenhuma, essas pessoas têm um olhar diferenciado para o Estado, um olhar diferenciado para os Estados mais pobres, portanto, acredito que o Estado pode sim ser beneficiado com isso. Presidente Bolsonaro está curado, João? O último exame que ele realizou para o novo coronavírus deu negativo, então, sem dúvida nenhuma, é uma prova de que ele realmente está curado da Covid-19 e já pode retomar normalmente as suas atividades, se bem que ele deu apenas uma parada, ele continua tendo ali uma agenda quase que da mesma forma que tinha antes de ter testado positivo, mas agora, realmente, os exames demonstram que ele está livre do novo coronavírus, está curado e, sem dúvida nenhuma, pode aí continuar a sua agenda de trabalho, coisa que ele já realizou no sábado quando visitou o deputado federal, enfim, ele, a partir de hoje, sem dúvida nenhuma, deve voltar ao Palácio do Planalto para desplachar e ter reuniões com os gestores do Poder Executivo. E se tem uma coisa que ele vai precisar de muita saúde pela frente, viu? Com certeza. João, obrigada, até amanhã. Até amanhã, Ásia, um bom dia a todos. Bom dia. Hora de fechar a nossa janela política. tchau, 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 tchau Obrigado.